Boa tarde, que Deus te abençoe poderosamente nesta hora, que Deus te guarde, te proteja, que Deus faça esplandecer nos ver sobre ti e que ele te dê a paz, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que nos renova no meio das nossas guerras, no meio das nossas crises, no meio das nossas dores, que o Senhor te fortaleça. Eu quero te convidar a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, oramos aqui todos os dias às 18 horas, voltamos também às 23 e às 6 horas da manhã. O nosso propósito são três orações diárias. Daniel, ele orava três vezes ao dia e nós também clamamos a Deus três vezes ao dia. Antes de orar, eu quero que você coloque aqui o seu nome e o seu pedido de oração se assim desejar. A Bíblia diz que a incredulidade é a única coisa que impede a manifestação de Jesus. Sim, a incredulidade é a única coisa que impede a manifestação de Jesus. Jesus é poderoso? É. Jesus é maravilhoso? É. Jesus pode tudo? Pode. Mas, onde tem a incredulidade, Jesus não tem a liberdade de manifestar o poder dele. Você pega o evangelho de Marcos, no capítulo 4 e no capítulo 5, Jesus opera muitos milagres. Jesus, ele cura a mulher do fluxo de sangue, Jesus ressuscita um jovem, Jesus faz proezas, no capítulo 4 e no capítulo 5. E até que dá no capítulo 6, ele volta para a sua cidade, que é Nazaré. E quando ele volta para a sua cidade, a Bíblia diz que ali ele não fez maravilhas, fez poucos milagres. Milagres simples, milagres simples. Por quê? Porque as pessoas não criam. Olha que coisa. Então, a falta de fé impede a ação de Jesus. A falta de fé anula a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus. Ela não se manifesta onde tem a incredulidade. A fé ativa o sobrenatural. A incredulidade fecha o sobrenatural. A incredulidade, ela impede Deus de agir. Pastor Flamarion, mas isso parece ser tão complexo, tão difícil de entender, porque as pessoas sabem que Deus é poderoso, Deus faz tudo o que ele quer. Ok, Deus faz tudo o que ele quer. Mas Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Onde não tem fé, ele não pode se manifestar. Onde não tem fé, ele respeita. Tem pessoa que fala, eu não acredito em Deus. Então, se Deus quisesse colocar a fé dentro daquela pessoa, Deus poderia colocar? Sim, poderia. Mas por que Deus não coloca? Porque Deus respeita o livre-arbítrio daquela pessoa. Então, meu amigo, Senhor, por favor, rejeite a incredulidade e caminhe no nível da fé sobrenatural. Pastor, então, como é que eu vou ter a fé ativada dentro de mim? Como é que eu fecho a porta da incredulidade e abro a porta da fé? Como é que eu fecho a porta do natural e mergulho no sobrenatural? Só tem uma maneira, e essa maneira é através da fé. A fé move montanhas. A fé te conduz a viver milagres e maravilhas. A fé destrava o sobrenatural. A fé transforma o invisível em invisível, o abstrato em concreto, o irreal em real. A fé faz do impossível se tornar possível. A fé faz daquilo que não existe e passa a existir. A fé é algo tão grande que ela traz à existência aquilo que não existe. Pastor, onde começa a fé? A fé começa aqui, na mente. É uma batalha na mente, entre a incredulidade e a fé. Tudo começa na mente. Os nossos desejos começam na mente. Os nossos sentimentos passam pela nossa mente. A nossa atitude passa pela nossa mente. As nossas decisões passam pela nossa mente, entendeu? Tudo que é feito começa na mente. Então, é importante nós termos uma mente cheia de fé e sem incredulidade. Como é que eu encho, pastor, a minha mente de fé? Ouvindo a palavra. Orando a palavra, participando aqui desses momentos de oração comigo, desses devocionais. Isso aqui ativa a sua fé. Esse momento aqui, renova a sua fé. Esse momento aqui, fortalece a sua fé. Esses momentos mudam histórias. Por isso, não fique atrofiado, não. Exerça a fé. Pratique a fé. O próprio Senhor disse, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabia que a fé, ela vem através da sua imaginação? Por exemplo, você pode começar um curso de médico hoje. Mas você já pode se imaginar formado, vestido o seu jaleco branco e dando consultas. Isso é fé. A fé ativa a nossa imaginação. Eu vou orar por você agora. Receba a oração da fé. Pai, em nome de Jesus, eu entro em oração. Eu clamo ao Senhor. Eu peço ao Senhor. Manifesta o teu poder. Manifesta a tua graça. Manifesta a tua unção. Haja de uma maneira extraordinária. Haja de uma maneira sobrenatural. Traga à existência aquilo que não existe. Honre a fé de cada um. Eu declaro fé sobre a tua vida. No teu coração não terá espaço para a incredulidade. Mas no teu coração terá espaço para a fé. No teu coração terá espaço para o sobrenatural do Senhor. Eu abençoo a sua vida. Abençoo a sua casa. Abençoo a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Pegue o link dessa oração e encaminhe os grupos que você faz parte. E abençoe mais pessoas. Um abraço. E amanhã, nesse mesmo horário aqui, eu te espero. E ó, repreenda a incredulidade. E viva a fé.